E aí pessoal beleza aqui é o Max hoje estamos de volta com mais um vídeo de Blaze and Drinks e pessoal hoje eu vim trazer para vocês a segunda a quest secundária né do Soul Square que é esse evento aqui que eu fiz no penúltimo vídeo que este evento aqui que te dá o Joaquim né para você poder é tipo um novinhense para arma armadura do jogo aí com você entrando nesse Soul Square tem a chance de dropar esse papel aqui que libera uma outra ilha para o solo né para você tem 10 minutos para poder matar 8 boss se você não conseguir matar outro boss você mata o tanto que você conseguir eu não sei o que acontece depois se matar os oito se você libera alguma outra coisa não sei eu não consegui matar ainda mas eu vou mostrar para vocês mas antes hoje tem um evento aqui no dia 30 do set um evento de pet você para quem não conhece esse evento leva esse pet é novo né estreou hoje e para você ganhar ele você dá a praise aqui de 50 diamantes e vai dando a praise tem a sorte cada praise dá 10 dessa barrinha aqui 10 looks dessa barrinha se você não conseguir ganhar até completar essa barrinha eles te dão o pet agora se você vamos por jogar 10 vezes ganhar aí igual para o meu caso que é o primeiro que eu ganhei foi eu primeiro que ganhou foi eu aí você ganha e zera de novo a barrinha você pode fazer várias vezes mas não tem necessidade né eu gastei eu achei umas oito oito apres de sorte e quando não sai vai vindo essas prêmios aqui beleza o pet já consegui só que eu tenho que colocar no nível 4 para para poder usar ele né de passo já ele aqui tá até três eu tô sem deixa eu ver se eu consigo pegar uma rapidão rapidão aqui rapidão aqui para poder vir por aqui com diamante mesmo ver diamante só para ver se dá não dá mais as vezes eu consigo liberar em vídeo para vocês verem não vai dar não e para a próxima lá falta ainda então vamos lá então vamos lá então eu tenho seis vou fazer só um são dez minutos use aí cada vez que você entra usa usa dois desses papéis vamos entrar e aí é uma ilha normal tem a setas aqui embaixo para você seguir e você chegando no voz aqui já começa a atacar eu acho que tem gente que faz o seguinte deixa eu só catar esse que eu não perder tempo tá gravando pode ser que dá uma legada e eu se eu bobear que eu não consigo matar os cinco boss que eu consigo e eu acho o seguinte que tem gente que pula esses primeiros boss e vai já para os mais fortes porque para poupar tempo mas eu prefiro matar mais tem mais lut do que tentar matar mais forte às vezes não dá um ult bom e lá no terceiro já é aqui do lado fica aqui escrito aí atrapalhou e que escrito os boss que eu já matei e os restantes são seis restantes eu já matei não os que quantos têm e quantos restam isso vamos lá aí quanto mais você sobe mais forte bicho é o boss aí tá vendo dá uns itemzinho dá alguns o aquém é bonzinho é de graça você ganha então é vale a pena fazer eu tava guardando mais para fazer vídeo mesmo e aí tem esse boss 550 vai demorar mais um pouquinho eu vou fazer a bag aqui para próxima vez para quando esse bicho morrer não ficar exasinhando com as pressas é que o mapa dele começamos aqui né E aí não é para andar não começamos aqui matamos esses três boss eu vou matar este e este que eu consigo matar durante o tempo depois tem mais esses três aqui ó e eu consigo matar ele só que tem que ter tempo e como são só 10 minutos lá de sete minutos já geralmente não dá e aí tem aqui o nome o nome deles e aí eu não tô tacando não tá vendo e quando não faço uma cagada e eu também eu não consigo porque eu faço sempre faz sempre eu faço uma cagada ou às vezes eu vou fazer um serviço é só eu só mando fazer né aí e aí alguém me chama é que eu não vou ver já estou lá parado lá e o tempo contando mas vai dar para matar esse e o outro tranquilo e sobra ainda uns dois minutos e meio três minutos então daqui um tempo eu já consigo matar mais um e aí o pessoal é no vídeo deixe seu gostei se inscreva no canal compartilha com pessoal aí ajuda bastante tem muito gringo assistindo meus vídeos é muito bom tem um pelo visto os gringos que estão assistindo eles são do Vietnã só que lá parece que o servidor o jogo em si lá é novo então os caras mais fortes lá tem nem tem 10 milhões de CP não estão tão forte assim então é compartilhe com o BR aí para gente trocar ideia conversar tem até um cara aqui que entrou esse aqui quer ver ó deixa eu ver se eu acho ele aqui não sei 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 não tem como ver ele veio pelo YouTube tô ajudando ele falei se ele for jogar sério mesmo tem até coisa boa aqui para passar para ele tem coisa é muito boa tipo posso passar os lá esses tokens tokens para ele que já não uso mais nem meu watch usa mais posso passar tem que ter 10 aqui 3 estrelas não uso também pessoal aqui também já não uso mais então eu tô guardando aqui para alguém mais fraco e tem até uma asa level 3 aqui parada pode ser que eu passe para ele só que ele tem que jogar não adianta passar para ele e ele não jogar e eu perder meus itens né fica lá parado e aí pessoal já tá na x30 x28 com 4 minutos se eu não tivesse dado aquelas duas bobeiras de clicar e fazer o personagem andar e depois clicar e voltar e ele ficar parado né eu acho que sobraria aí uns 5 minutos talvez daria para matar o próximo ali vamos ver se pelo menos dá para arrancar uns 80 x dele aí na próxima vez eu fico mais esperto eu vou gravar em off né mas já é um aprendizado para vocês não de bobeira cada segundo aqui dentro conta vamos lá então aí agora começa a subir eu não abro o mapa ali porque perde tempo eu já decorei aqui então é tranquilo aí ela leva os 650 temos 4 minutos será que dá? eu acho que não mas não custa tentar né meu vpzinho nossa demora demais essa barrinha aqui eternidade a cada cinco dias aumenta não a cada um dia aumenta cinco pontos se eu gastar 100 diamantes aumenta um ponto um ponto miséria tão doido pessoal o povo tava perguntando algumas dúvidas de atalhos de ajudas do jogo tipo esse aqui ó o jogo tem tradutor ninguém falou já para você ver impressionante sabe porque eu quero mostrar mas quando a pessoa tá falando quer ver vou falar alguma coisa aqui ó essa pessoa falou ela fala inglês você clica e segura você clica e segura as vezes aparece no translate as vezes tem que levantar um pouquinho assim aí ela aparece aí você clica ele traduz o que o cara tá falando só que tem um detalhe as vezes ele dá uma travada no jogo então você já fazendo alguma coisa importante não tendo a traduzir eu vou fazer um vídeo detalhado eu vou fazer um vídeo detalhado com todos os macetes que eu conheço do jogo mas as vezes eu digo é atalhos para traduzir trocar itens para um lado para o outro é para deixar o jogo mais rápido porque tem coisa que você tem que fazer que demora aí você consegue fazer uns atalhos se vocês quiserem eu faço um vídeo só disso e posto para vocês aí do que eu sei também né deve ter outros atalhos que eu não conheço tanto que minha namorada descobriu um que eu nem sabia ela descobriu sem querer eu falei assim porra eu jogo jogo há mais de um ano eu nunca descobri isso você joga um mês e descobriu quer ver ela ela é essa aqui ó eu não sei se dá para ver ela não vai dar mas ela está leve a 80 já esse que é irmão dela o irmão dela começou a jogar antes antes do que ela parou tá vendo eu dei uns itens para ele por isso que eu falo se o cara for jogar mesmo eu posso passar coisas muito boas mas o cara tem que jogar né porque sacanagem passar para ele e ele parar depois tem gente no jogo que joga não é tão forte e joga desde o começo aí falta um minuto e faltam 43 vidas eu acho que nem se eu tivesse feito tudo rapidinho eu conseguiria não mas eu arranquei mais da metade da vida dele então eu acho que daqui uns 15 dias já consegui matar ele até que a vida e os segundos também próximo né próximos bom pessoal já deu para ver que eu não vou conseguir matar esse boss antes do tempo acabar só para ter certeza só para ter certeza espera aí não vai ter jeito não eu vou lá no último boss para vocês conhecerem pelo menos o mapa todo tem que ser rápido aqui tem outro boss 730 e aqui tem o último boss o 780 que é o último que acabou também eu mato ele só que tem que ter tempo aí ela fala que eu perdi né mas vai me dar os itens tem uns itens lixo aqui mas saiu alguns o akin aí você pergunta assim ah mas só isso cara é de graça é de graça então não tem problema veio um akin desse e veio alguns desse aqui eu estava com os akin na bag então misturou eu gosto de colocar eles no vault porque aí eu sei exatamente quantos eu consegui aí outra coisa é pena tem pena demais bom pessoal o vídeo foi esse aí foi um vídeo rápido só para mostrar a quest secundária rápido de 10 minutos né foi 10 minutos de vídeo e pessoal deixe suas dúvidas aí nos comentários eu vou ajudar o máximo que eu puder eu não sei tudo mas eu sei bastante do jogo e é isso aí pessoal até a próxima aí fui